Colocada aqui, Pit Simple, chegou, vai pra punta, vamos à partida, 1.500 gramas pesada. Tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o segundo palio do programa, pela linha 1 vai tomando a ponta, a Kayak vai levando cabeça e pescoço, lá por fora, Keiko tomou a segunda, em terceiro vai pra punta, em quarto, Sharapova Queen, Dusty em quinto, Keep It Simple vai na sexta colocação, vão terminando a reta oposta, entram pela grande curva e Kayak sozinha na frente, tirou 2 e 3 de vantagem, Keiko em segundo, Dusty ganhando o terreno juntamente com Sharapova Queen, vão lutando com vai pra punta pela terceira colocação, em sexto próximo, Keep It Simple, vão se aproximando da grande curva, pisaram a seta dos 900 e Kayak tem a ponta um corpo inteiro, por dentro, Keiko em segundo, lá por fora, vai melhorando, Dusty tenta a terceira, em quarto, pelos paus, vai pra punta, avançou, tomou a terceira, Sharapova Queen em quinto, pelos paus, Keep It Simple vai na sexta colocação, vão se aproximando da curva de chegada e sozinha, em colume até o momento, a ponteira é Kayak, contorna a curva de chegada, entram pela reta penal, Kayak tem a ponta 600 do espelho, ela mantém 3 e 4 de vantagem, Keiko aparece em segundo, cá por fora, Dusty em terceiro, lá por dentro, vai pra punta em quarto, cruzaram a seta dos 300, na ponta Kayak, ela tem boa folga, Florioa mantém 2 e 3 de vantagem, avança cá por fora, Dusty, a Dusty avança e tenta a segunda colocação, cruzaram a seta dos 200 na ponta Kayak, a Dusty pegada de canhota, avança por fora, tomou a segunda colocação, encurta pra cima da ponteira, na ponta ali por dentro, a competidora Kayak avança a Dusty, tenta a primeira, com Keep It Simple, cá por fora, Kayak tem vantagem, cruzam a faixa final, ela floreou o percurso inteiro, ninguém se apercebeu, primeiro ela venceu o Kayak número 1.